Sato Leão, cantor e compositor, um grande participante de festivais. Já foi classificado no Canta Nordeste 96-97, no Canta Minas 86, Festival de Cascavel do Paraná em 98 e no Festival Sul-Americano da Canção do Rio Grande do Sul. Sua obra é uma verdadeira visão espacial. Quem olhar de uma nave espacial, da terra que terá a melhor visão, verá que na cidade e no sertão tem belezas de nosso sol e sal. No momento de canto colossal, se mostrará feliz, meu risonho, na lembrança cantente de meu sonho, talvez no instante a voz se cale para poder ouvir eco dos vales, deixará o coração meu risonho. Depois de passar a melancolia, uma olhada com certeza lhe exibe as belezas do rio Jaguarine e na alma sentirá grande alegria. Ouvirá das águas a poesia, emergindo da língua do trovador, escutará o murmúrio, encanto, a dor, e todas as canções que vem dali subirão a chapada do afundir, encobrindo toda a serra de amor. Quem do alto estiver observando, com certeza um detalhe vai notar que para ser feliz é preciso amar e ter honestidade ao seu comando. Para na terra poder viver cantando, é preciso de todo o cetativo e tendo presente o passado vivo, recolher a flor do melhor jardim para enfeitar o seu amor sem fim, do viver o seu único motivo. Quem olhar na estrela luminosa sentirá que aqui nada vai mudar, a não ser as canções que vão cantar as belezas da praia arenosa. E a tristeza de uma canção saudosa falará de um povo e seu destino, que encontrou na seca o assassino, para matar o seu sonho e ilusão e escrever na secura do sertão a saga desse povo nordestino. A nave que pairar no azul celeste, ouvirá uma canção, uma melodia, sentirá no brilhar de um novo dia o verbum da vida no agreste. Terá visão de outro nordeste com fartura por toda a região e a música invadindo o sertão, para o céu derramar em lindo pranto, para confundir-se com o sonor ao canto do poeta e cantor Sábio Leão. Com vocês, até. Sábio Leão! Aplausos 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 Jornada ao brilho Vendo a gringada A sua dor descansada Que veio seguir Sopa a poeira de estrada E a mão direita cansada Devei o sentimento Puxa no bar Homem para campeão Eu não sabia Fiquei romântico Virei compositor Cantor de dor Mas que algo mais E mesmo assim Apago-se a parede a dor E nunca sei parar Eu sei que o tempo E a distância De meu Deus falou Mas vou esquecer Pergunto ao que é novo Que é o mais suplente O mais perfeito Verdadeiro amor Entre os mortais Quando saí daqui de casa Nessa difícil jornada Alguém dizia Alguém dizia Virei tua gringada Mas com amor a se passar Que Deus me dizia Só com a poeira da estrada E a mão direita cansada Eu não sabia Não sei se eu não sei Se eu não sabia Eu sei, eu tenho, e as distâncias estão a meu favor Mas como eu sei, eu vou qualquer outro E as tuas compras, tuas prestei, mas aqui é louco Entre os montais Eu sei, eu tenho, e as distâncias estão a meu favor Mas como eu sei, eu vou qualquer outro E as tuas compras, tuas prefeito e verdadeiro amor Entre os montais Eu sei, eu tenho, e as distâncias estão a meu favor Mas como eu sei, eu vou qualquer outro E as tuas compras, tuas prefeito e verdadeiro amor Entre os montais